Meu Deus que felicidade É uma mulher bonita Do corpo bem desenhado Nosso amor é proibido Breve será declarado E será definitivo Nosso amor é positivo Com ela eu serei casado Nosso relacionamento Só quem sabe é eu e ela O seu sorriso é legante Parece atriz de novela A sua pele macia Se eu pudesse só vivia Beijando na boca dela Seu marido é um coitado De nada não desconfia Quando eu estou com ela No motel com alegria Quando ela está distante Eu carrego todo instante A sua fotografia Meu Deus que felicidade Dessa vida não reclamo Reencontrei a mulher Lembro do seu nome e chamo Fez esquecer meus fracassos Hoje retornei aos braços Da mulher que tanto amo Alô, Juca de São José Em Canudos, a Bahia Niminho de Jorge Edmauro de Niminho Lá em Nagoa Redor de Sergipe E o que é 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 a o que é 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 o que é